E mais uma vez tem Pratense se destacando no Tiro ao Prato, nesse esporte que vem fazendo bastante sucesso aqui na nossa região. Nos últimos dias 13, 14 e 15, lá em Encantado, aconteceu a sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Tiro ao Prato na modalidade Trap americano. Esse evento reuniu mais de 200 atletas, tanto do Rio Grande do Sul quanto fora do estado. Dentre todos esses competidores, nós tivemos alguns resultados bastante positivos aqui dos atletas do nosso município. E um deles é o estreante Pedro Pagnoncelli de Araújo, de apenas 16 anos, que se sagrou campeão da categoria Júnior, fazendo um score de 89 acertos em 100 possibilidades. Pedro começou a competir nesse ano e já é uma grande promessa para essa modalidade. Ele é irmão de Eduardo de Araújo, o filho mais conhecido como Dulita, que inclusive já esteve aqui na Conecta Mais TV, dando algumas entrevistas, graças às suas vitórias nesta mesma modalidade, neste mesmo esporte. Dulita é o atual campeão da Liga Nacional e também da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Dulita, nesse campeonato, ficou de fora do pódium na categoria AAA, pelo critério de desempate. Mas acertou 97 em 100 possíveis acertos. Com este resultado, ele consegue se manter em segundo lugar, tanto na sua categoria, quanto na categoria em geral. Outros atletas que também foram destaques neste mesmo evento foram os seguintes. Luiz Carlos Toffoli ficou em segundo lugar na categoria AA, com 96 acertos em 100 possíveis. E na categoria para-atleta, Dionísio Comioto ficou campeão, com 87 acertos em 100. E Daniel Tayarol, ele ficou na segunda colocação, com 82 acertos em 100 possíveis. A próxima etapa vai acontecer neste final de semana, no município de Pelotas, aqui no estado. Desde já, nós desejamos nossa boa sorte a todos os competidores.